Olá! Olá! No PUC Comunidade de hoje vamos conversar sobre o projeto de extensão Centro de Formação Popular, o CEFOP, uma escola em construção. O objetivo principal do projeto é o apoio aos movimentos sociais agrupados pela Via Campesina e demais grupos de apoio ao CEFOP. Recebemos no estúdio o atual coordenador do projeto, professor Ayrton Santos e a professora Hilda Cotegipe, membro do Escritório de Integração do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. Professores, sejam bem-vindos. Muito obrigada pelo princípio de vocês. Hilda, o projeto CEFOP hoje é uma continuação de um projeto que iniciou em 2011. Como que surgiu a ideia de fazer esse projeto? Pois é, o Escritório de Integração a gente atende a demandas externas e a gente só atende a entidades, nunca atende a demandas pessoais ou particulares. Então, houve uma demanda da parte de um grupo, desse grupo de formação CEFOP. Então, eles pediram para a gente desenvolver esse projeto. Então, isso é escrito primeiro, aprovado no PROEX através da PUC e, já que foi aprovado, a gente começou a trabalhar. Só para o pessoal entender, o que é o Escritório de Integração? O Escritório de Integração é um escritório que atende a demandas de entidades e faz projetos sempre de cunho social. E é articulado com o curso de Arquitetura, atendendo a demandas diversas que são recorrentes para nós. Mas, a gente depende também da aprovação da própria PUC através do PROEX, que é o setor de extensão. Então, desenvolve, por exemplo, projetos arquitetônicos para essas entidades que procuram vocês? Sim, desenvolvemos. Para associações, para várias demandas que nos procuram. E o que é o Cefop, hoje? Hoje, o Cefop, Bruno, a gente entrou participando, a gente está lotado no Departamento de Área Civil. Ano passado, a professora Hilda entrou em contato com o departamento e a gente fez uma parceria junto. Então, a continuidade do projeto Cefop é analisar a questão de orçamento, o sistema estrutural que vai ser adotado, se vai ser premoldado em aço, em concreto. Houve na área estrutural, concreto armado, isso que nós estamos decidindo. E os projetos complementares que a gente denominou assim, que seriam os projetos elétricos, hidrossanitários e até a questão do terreno em si também, como vai ser a fundação, essas questões todas. O projeto, então, o projeto arquitetônico foi feito nessa primeira etapa e agora a equipe da Engenharia Civil entra... Entrando nos projetos complementares que a gente denominou assim. Entendi. A ideia é porque eles precisam de financiamento. Então, eles precisam de chegar a um custo. Por isso que nós precisamos fazer um projeto mais completo, para que eles possam ter uma noção de quanto vai custar isso e ir atrás de financiamento através de ONGs, entidades internacionais ou nacionais. O próprio governo. A questão é assim, fica numa situação que não sai, numa bola de neve, num círculo que não sai. Eles, para poder construir, precisam do projeto. Mas, para ter o projeto, precisa do dinheiro. Para ter o dinheiro, precisa do projeto. Aí fica nessa situação. É nessa demanda que o escritório está atendendo. A gente elabora o projeto, faz a planilha de custos e fala, vocês vão precisar de um milhão, dois milhões, que seja. E aí eles vão tentar agariar esses fundos de alguma forma. Entendi. E os alunos da graduação entram como nesse projeto? Tá. No primeiro momento, na arquitetura, a Ailda vai falar daqui a pouco. Hoje, nessa parte do projeto elétrico, a gente entrou em contato com o professor da disciplina e apresentou o projeto arquitetônico. Como a demanda lá do Instituto do IPUC, né, são 40 pontos em prova, 20 pontos em prova, duas provas de 40 e 20 pontos em atividades, a proposta foi apresentar esse projeto que o aluno dessa disciplina fizesse numa situação real, trazendo o conhecimento da disciplina para um projeto real que ele será executado. Os projetos, né, a turma lá com 50 alunos, foram 50 projetos, será escolhido o mais adequado, né, dentro dos bolsistas nossos que estão lá, extensionistas que tem com a gente e sob a coordenação da gente e apresentado, fazendo esse levantamento. Aí é que entra a graduação. Tá. O terreno que, né, que a associação tem é em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Perfeito. Esse espaço, qual que é o objetivo desse espaço que será construído? É a formação de mão de obra e fortalecimento desses movimentos. Eles têm encontros periódicos em que eles têm de fazer alocação de espaços para justamente nessa luta da terra, né, no MST e outros movimentos também, não só da terra. É, então eles buscam isso, um espaço que possa fazer esse encontro. A proposta era que esse estabelecimento que nós vamos mostrar daqui a pouco, a Maquete, comportasse até 300 pessoas, né, simultaneamente. É algo grandioso, vamos falar assim. Então, além do projeto que os alunos estão desenvolvendo, né, nesse semestre, vocês vão contribuir para a formação de mão de obra naquela região, de pessoas indicadas pelas entidades para poder construir este local e depois este local servir como um ponto de encontro para essas entidades. Existem outros projetos lá no Escritório de Integração que têm essa visão de formar profissionais da parte da construção civil. Eu queria só dizer que existe uma proposta do curso, né, do curso de arquitetura, provavelmente também do Cuchinharia, aqui na PUC, de que as disciplinas participem dos projetos. Porque muitas vezes o professor cria um projeto, assim, hipotético, né, para os alunos aprenderem a trabalhar. Mas a gente tem essa intenção com o Escritório de Integração, principalmente, de criar situações reais para que a pessoa possa participar, né, trabalhando junto com um projeto real. Então, dentro da formação, né, na graduação, os alunos participarem da prática auxiliados pelos professores coordenadores. É, por exemplo, conhecer o terreno e participar de reuniões elaborando o programa, atender esse programa, fazer um pré-dimensionamento, entender os ambientes como seriam adequados, né. Então, esses ambientes seriam propostos e depois seriam executados na escola, que é o CEFOP. E o professor falou que os alunos de arquitetura, eles fizeram o projeto arquitetônico. Como que foi a construção desse projeto, Hilda? Pois é, esse projeto, ele demandou muito tempo, né. Já faz, igual você falou aí, já... Desde 2011. Desde 2011. Então, nós já estamos há três anos trabalhando em cima dele. Porém, os alunos foram se revezando, porque pela própria PUC, os alunos têm que... A gente tem que renovar, não pode, assim... Tem um prazo máximo, né, de participação. Tem um estágio, etc. E aí, a gente faz seleção, etc, né. E... Mas, quando é levada a disciplina, a gente dá oportunidade para, às vezes, uma turma toda participar, né, e entre as propostas, a gente, às vezes, faz alguma seleção. E qual que é a importância, né, dessa integração entre os alunos, por exemplo, de arquitetura, de engenharia civil, porque uma área depende da outra, né. Na verdade, foi bem interessante essa própria visita que a gente fez. A gente levou participantes tanto da engenharia quanto da arquitetura. E a visão de mundo é totalmente diferente. E isso, acho que agrega valor. Por isso que o projeto de extensão, em si, ele está muito interessante nesse sentido. A própria leitura de planta, que é algo corriqueiro para o pessoal da arquitetura, tem uma certa dificuldade, planta arquitetona, para o pessoal da engenharia. O próprio projeto, né, estruturais, talvez tenham um pouco de dificuldade também para o pessoal da arquitetura. Então, essa interação é muito boa. E quais são os próximos passos daqui para frente? É, a intenção nossa é isso, é fazer o orçamento da obra e os projetos complementares. A gente pode até mostrar rapidamente aqui a maquete com a estrutura, como é que foi ela pensada, né. Aqui é o prédio principal, ali a casa de alojamento e aqui a casa de administração, que é onde seriam feitos os... administrar o complexo, né. O espaço. O pessoal da arquitetura, ela fez uma subdivisão aqui, ó, que mostra o auditório, salas de encontro, salas de reuniões, que é justamente para atender esse grupo de pessoas, né, simultaneamente. Embaixo tem um refetório, a parte da cozinha industrial, banheiro, demais partes. Esse sistema estrutural aqui, a princípio, como a proposta que isso aqui seja construído inicialmente, porque não sei se vai agariar fundos, é difícil, né. A proposta é que isso aqui seja construído inicialmente. O esqueleto dele, por isso, do sistema estrutural de alvenar, de... pré-moldado, para poder alterar esse layout interno, né, professor? E a parte do alojamento, na consequência, depois seria construído. Professores, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Agradecer também. Bom trabalho no projeto. Obrigado. Para conhecer mais sobre as ações de extensão da PUC Minas, acesse o site da pró-reitoria de extensão, pucminas.br barra proex. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Envie sua dúvida, comentário ou sugestão para o e-mail que aparece na tela, puccomunidade arroba pucminas.br. Espero você no próximo programa. Até lá. Tchau. Tchau.